É só barbaridade, quando é que a gente tá ouvindo isso? Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de mira Peguei duzentos orado e quatrocentas pra ir Eu ainda perdi peixe que até hoje me admira Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Fui fazer uma caçada, me lembro fazer desmaio Só do tiro que eu dei, matei trinta papagai A bala veio de volta, matou meu cachorro Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Barbaridade, isso é bom que mete medo é bom Abalidade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo No canudo da Taquara, isso é bom que mete medo Isso é bom que mete medo é bom, isso é bom que mete medo Domingo de tardezinho, vi uma coisa interessante Vinte e cinco formiguinha carregando um elefante E um bicho de sentimentos se enforcou, se não pargou Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade E aí, رifinou? RISM anë, riu, 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 riu RISM anë, riu, 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 riu Garei, riu, 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 riu Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.